Mais ou menos da minha altura, o outro eu não vi, eu não lia nada, corpo nada, né? Você viu que ele estava jovem, que aparentava ser jovem? Não, esse que eu vi, ele aparentava uns 40 anos de idade. Esse terceiro que eles falam que existia aí, eu acho que ele já estava na outra agência, na hora que eu cheguei, porque só tinha dois aí. Entendi.